Item de número 8, processo número 485002933 de 2014, pedido de reconsideração interposto pela DME Distribuição, SA, em face da resolução homologatória número 1812 de 2014, que homologou o reajuste tarifário anual daquele ano e fixou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente, assim como deu outras providências. Relatou o diretor André Peptoni. Em 21 de outubro de 2014, o colegiado da ANEL decidiu homologar o reajuste tarifário da DME Distribuição, ocasião na qual as tarifas foram reajustadas em 18% e 92%. Inconformada com o processo tarifário, a distribuidora protocolizou o pedido de reconsideração no qual manifestou irresignação relativa ao montante de 0,11 MW médios ou 963,60 MWh ano, considerado como exposição involuntária. Para fins de repasse da exposição ao mercado de curto prazo pela exposição contratual no ano civil de 2013, enquanto a exposição involuntária da DME, entende correta, é de 23.260 MWh ano, e não os 963 considerados. Em 10 de novembro, o processo foi distribuído por sorteio público a essa relatoria e a SGT, pela nota técnica 224, analisou o pedido da recorrente ao relatório. Procuradoria. Procuradoria. A matéria se manifesta em relação aos itens 8 e aproveita e estende essa mesma manifestação aos itens 9, 11 e 13 da pauta, no sentido de que a matéria tratada nos referidos processos tratam de matéria eminentemente técnica, de maneira que não há necessidade de manifestação da procuradoria no momento em face de inecência de questão jurídica ser solucionada nestes autos. Bom, a resolução que homologou o processo tarifário da DME Distribuidora, a 1812, decorre de decisão em única instância e foi publicada em 24 de outubro de 2014, uma sexta-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou dia 27 de outubro, segunda-feira, e terminou 5 de novembro, uma quarta-feira. Verifica-se que o recurso foi interposto em 4 de novembro, logo o recurso é tempo coestivo. Ocorre que, enquanto o pedido de reconsideração foi interposto contra uma resolução homologatória, que homologou o reajuste tarifário de 2014 da concessionária, o inconformismo da recorrente dirige-se ao tema montante considerado como exposição involuntária em 13. já devidamente decidido por esse colegiado, encontrando-se, pois, exaurida a matéria na esfera administrativa. Com efeito, por meio do despacho 2968 de 2014 da extinta 100 e também da extinta SRE nos autos do processo citado, foram definidos os montantes das exposições involuntárias de cada concessionária no ano de 2013. No caso da DME, a exposição foi fixada em 1,43 MW médios, conforme retificação processada na nota técnica 95-2014, de 18 de setembro de 2014. A decisão foi objeto de recurso administrativo interposto pela distribuidora, e na 27ª reunião ordinária, em 28 de julho de 2015, este colegiado, em decisão de segunda instância, portanto definitiva, decidiu conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento para manter o valor já retificado e calculado para sua exposição involuntária. E, dessa maneira, não merece conhecimento de tão recurso interposto pela DME distribuidora, haja vista que a matéria impugnada já se encontra exaurida na esfera administrativa, haja vista a existência de decisão definitiva desta diretoria e colegiado. Sobressai que a SGT, entretanto, reconheceu na nota técnica 224 que, por erro no reajuste de 14 da recorrente, foi de fato utilizado, ativo de disposição involuntária, o montante de 0,11 MW médios, e não o montante de 1,43 MW médios. Esse erro muda o quantitativo ano de 963 MW hora ano para 12.526 MW hora ano. E, assim, a superintendência observou que, devido ao equívoco, o resultado do cálculo do repasse da sobrecontratação de energia ou exposição ao mercado de curto paz da concessionária em 2013, deve ser alterado de R$ 327 mil para R$ 2.604 mil em valores de outubro de 2014, uma diferença significativa para uma empresa pequena. recomendou que o efeito financeiro do novo cálculo seja incluído no processo tarifário de 2015, em que está sob a minha relatoria e que realizamos a audiência pública na quinta-feira passada, lá em Poços de Caldas, e que esse valor deve ser atualizado pela Selic. E, diante da identificação do erro no cálculo do reajuste, deve-se, de ofício, determinar a inclusão no processo tarifário de 2015 da DME distribuidora do componente financeiro, então, de R$ 2.276.000,00, que é o valor em outubro de 2014 e que deve ser atualizado pela Selic. Aqui é a administração, então, praticando um caso de autotutela. Com fulcro nas considerações assim despendidas, considerando o conto no processo 48.500.0029.33.2014.31, voto por não conhecer a já vista que exaurida a esfera administrativa do pedido de reconsideração interposto pela DME distribuidora, em face da resolução nº 1.812, e voto ainda por, de ofício, conhecer e determinar a inclusão do componente financeiro de R$ 2.276.000,00, aproximadamente, em valores de outubro de 2014, atualizados pela taxa Selic no processo tarifário de 2015 da DME. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por não conhecer a já vista que exaurida a esfera administrativa, do pedido de reconsideração interposto pela DME distribuição S.A., em face da resolução homologatória nº 1.812, de 2014. Decidimos ainda, por de ofício, conhecer, determinar a inclusão do componente financeiro de R$ 2.276.452,00, em valor de outubro de 2014. Esse valor deverá ser atualizado pela taxa Selic no processo tarifário de 2015 da DME distribuição S.A. Próximo item.